Gustavo Lima se declara em passeio com a família e Andressa Suíta diz, em paz. É isso aí, galerinha, olha só que legal o vídeo que Andressa Suíta postou durante o passeio de barco, junto com o marido e os filhos em Miami. Ela escreveu na legenda ali, em PIS, em paz. Muito legal, né? O lugar realmente maravilhoso. As belezas naturais, inclusive, se parecem um pouco com as do Brasil, se assemelhando à Angra dos Reis, onde eles vão de vez em quando. Vocês também acharam? A Musa postou e o embaixador comentou ali com emojis apaixonados. Ele, que quase não passa por ali, deixou os fãs animados, com a presença na postagem. Sempre muito discreto, né? Quando ele comenta alguma coisa assim, sempre agita os fãs. Inclusive, o cantor também postou algumas imagens do último final de semana nos Estados Unidos. E logo, logo, deve estar de volta com a família ao Brasil, já que na quinta-feira já tem show em Boa Vista e em Rorama. Então, ele deve voltar logo para continuar a agenda dele no Brasil. Gostaram, galera? Deixe nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês sobre esse passeio incrível. Valeu pela companhia de vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, galerinha! Não tem outro jeito A gente se ama Ama até seus defeitos Seu ciúme, bobo Sua cara emburrada E até os seus dramas Não tem outro jeito A gente combina Igual limão e tequila Moda sertaneja Whisky, gelo e boteco de esquina Não tem outro jeito A gente se ama Ama até seus defeitos Seu ciúme, bobo Sua cara emburrada E até os seus...